A nossa equipe de reportagem está aqui hoje no Cine de Rolim de Moura para saber as vagas que estão sendo ofertadas para Rolim de Moura e região. O trabalhador que quer candidatar a essa vaga pode se dirigir até o Cine, falar com a Claudiane, juntamente com a sua carteira de trabalho e a profissão que exercia. As vagas que estão sendo ofertadas aqui para o Cine de Rolim de Moura são para o frigorífico da cidade de Paraná. Abate, Faqueiro, são duas vagas. Abate, Margarefe, são cinco vagas. E Abate, Operador de Máquina, são duas vagas. Almoxerifado, uma vaga. Desossa, Assistente Operacional, uma vaga. Desossa, Desossador, três vagas. E Desossa, Refilador, oito vagas. Essa vaga de desenhista foi ofertada pelo empresário aqui em Rolim de Moura. E assim, o Cine está com um pouco de dificuldade de encontrar essa vaga pela qualificação de trabalho. Tem muitas pessoas que vêm até o Cine à procura de emprego, só que não tem a qualificação. Então, o desenhista, ele está, assim, precisando bastante e está tendo um pouco de dificuldade de encontrar pela qualificação profissional. Então, assim, a gente está ofertando essa vaga e, assim, em redes sociais, Facebook, pelo WhatsApp, para ver se a gente consegue suprir essa vaga para o empresário. Mas, por enquanto, ainda não apareceu nenhum. Então, a gente está ofertando que o trabalhador que tiver experiência ele venha até o Cine com a carteira de trabalho para a gente estar cadastrando ele no sistema e, assim, enviando para a empresa.